O que nós temos que fazer como gestor público é, se não ajudar, pelo menos não atrapalhar. O investimento público, ele está focado não na infraestrutura, está focado na área social, educação, saúde e segurança. E estamos trabalhando para dar todos os meios e possibilidades de que venham mais investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul e principalmente aqui nessa metade sul. Já existe aqui uma previsão na metade sul, já estamos falando em alguma coisa de 9 bilhões de reais. Então há um crescimento já que tem ocorrido e tem continuado. Vice-governador, então, quais são as políticas públicas mais inicialmente previstas aí para o setor do Arroz aqui na região sul, que é uma das principais fatores do Estado, diante dessa feira aqui da Expo Arroz, Como é que o governo está vendo essa feira e que tipo de recursos públicos tem desse setor? Quando nós iniciamos a montagem do nosso governo, nós nos preocupamos muito em dar uma atenção para esse segmento que anda. E se nós olharmos o setor de arroz, nós colocamos na diretoria do IRGA, portanto, um importante setor, que é o arroz, colocamos diretores escolhidos pelos produtores de uma forma que nós estamos demonstrando dessa relação de parceria-governo com o produtor. Isso tudo se torna mais fácil, porque nós temos que reorganizar o IRGA, portanto, esse setor, que tem sido pujante, principalmente aqui nessa metade sul. Então, nós tivemos aqui com o secretário da Agricultura no evento, na abertura. Eu estou aqui dando a dimensão da importância que nós, no Executivo, estamos dando para essa área e para esse setor. É um setor que pode crescer mais? Ele pode ser mais produtivo ainda. Com relação à parte de mais área, nós entendemos que a gente entende que já deve estar com todas as áreas ocupadas. Então, nós temos que melhorar a produtividade que tem ocorrido ao longo desses últimos 20 anos. E esse que é o papel do não entender, um dos papéis do IRGA, buscar novas alternativas e criando novas possibilidades e ter mais produtividade e uma área comercial que seja mais atuante para esse mercado novo, que é o mercado de exportação. Responder por cerca de 3% do PIB gaúcho, você falou, dizia, é expressivo, é interessante ou pode até? Eu acho que é importante, se nós olharmos, que o país e o Rio Grande do Sul têm crescido ou têm se salvado, dado a esse setor primário. E o arroz, se olharmos o Rio Grande do Sul, 3%, é importante. Mas se olhar o que ele representa para essa área metade sul, é muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que estar atentos a esse setor, que é importante, não só de geração de riqueza, mas também geração de emprego e geração de novas indústrias, pensando, olhando para esse mercado produtivo do nosso estado. Nós estamos olhando para o estado como um toto, então nós olhamos e olhamos também os devedores. Nós temos uma dívida do estado de mais de 31 bilhões. Na verdade, tem muito dessas aí que são empresas que já não existem mais, então nós estamos reavaliando e reanalisando toda essa dívida. Todo recurso que vem para o Tesouro, e ele não vai vir num momento único, alguns levam quatro anos, porque é uma negociação, ele é para pagar o custeio, olhando para pagar o custeio, e que nós temos uma defasagem, se nada fosse feito, de um ano que devendo cinco bilhões e quatrocentos milhões. Então, nós estamos fazendo muitas ações, algumas que eu mencionei na nossa palestra, e outras de recurso de gestão financeira, que passa pela cobrança de alguns devedores. E a negociação, a negociação com o governo federal, um repasse de dinheiro, tem alguma vantagem? Essa é uma negociação eterna política, né? O país está numa situação difícil, mas nem por isso nós não estamos lá presentes, cobrando aquilo que nós entendemos que é de nosso direito. O governador Sartori esteve lá, falando com o ministro Levi, sabendo da dificuldade, mas tem que levar, já que nós vivemos numa federação e o Estado, a União é devedora do Estado. Então, o nosso trabalho político é de cobrança daquilo que nós entendemos que é nosso. E tem alguma novidade em relação a isso? Nós conseguimos, embora com dificuldade para pagar a dívida que nós vamos atrasar, que ele já anunciou, o governador Sartori, de 285 bilhões, que é a nossa dívida que se paga mensalmente, nós recebemos 49 milhões na semana passada, como parte de uma dívida da Lei Candir, que é de 150. Então, se teve um recurso já vindo, que nos ajuda, sem dúvida nenhuma. E 150 está em uso do governo? Não, não. 150 é da Lei Candir que a União nos deve. E 285 é nós que devemos, para pagar a nossa dívida negociada lá no governo, na época do governo do Brito. Obrigado.